não poderia deixar de mostrar pra vocês aqui um outro ponto da cidade não sei se dá pra vocês ver bem ao fundo umas torres ela é da cooperativa de ração ela é da cooperativa acapao cooperativa agrícola araputi e ali o nosso único prédio tem mais de 10 andares eu tô bem no alto da cidade mesmo dá pra vocês ter uma noção de como é araputi e aqui aqui é a entrada do residencial na foi construído pela fábrica de papel era residencial 12 e ao lado foi feita a faculdade fati fajar e aqui a guarda poliesportiva é pessoal chama de chapelão em homenagem ao até então josé eduardo andrade vieira que era dono do banco do amirendos bom gente era só isso um bom dia boa tarde boa noite fui bom gente mostrando mais um pedacinho e um outro ângulo da cidade ali é um bairro novo tá começando ao fundo você já vêem as fazendas lá na frente tem a cooperativa e o prédio